Tá bom? Agora, freno Troca primeiro E Não Freno Troca primeiro Agora tá 1 Agora tá todo automático Tá De onde vim do Brasil? Mato Grosso Aqui Agora aqui, ó Esquerda? Sim Ah, mas tá ali você? Ah, tá bom É isso Quantas as ações negam? Giratória, vamos lento Importante, quando vocês vão a voltar Abra mais a curva Porque atrás tá mais larga que na frente Ah Você pode bater um jogo de roda Aqui Aqueles que óbvio que desliga todos os controles Lá sim Agora, primeiro direito aqui Vai devagar Pera aí Tem um volante bem firmo assim? Pisa tudo Tudo, tudo Bem pisado Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, isso não é todo Não? Não, vai devagar Devagar, devagar, devagar Um pouquinho mais Depois da curva Para não pisar assim Todo Agora Todo Agora é todo Acheleira Agora Acheleira Agora Agora a freia que tem carro na frente Agora a freia que tem carro na frente A diferença é quando você pisa todo, é todo. Agora diretório, vamos à esquerda. Certo na saída. Ali é onde está indo o Tireazul? E abaixo? Abaixo. Abaixo mesmo, depois vamos à esquerda. Ah, já já é. Agora aqui tem, na reta que vai, outra que vem. Certo. Vamos lá. Está um pouco mais na frente, que depois da curva você tem que passar e pode passar. Ah, tá. Está a transa. Está a transa. Dinatória, vamos à esquerda. A porta-fino. E vamos? Acá? Sim. Olha a porta-fino lá. Ah, meu marido, ela é chique. É a nova que vocês compraram, né? Ah, eu nem vi. Vamos lá. Pisa. Pisa para a bola. Para aqui. Para, 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 para. Não, aqui na rua. Na rua, aqui. Para. Ah, para, para, para. Porque aqui, é o terceiro que eu gravar. Meu Deus, meu Deus. Pois a aderrido que está aqui. Aberra. Te vai ali. Olha aqui. Faz. Tom, boom, boom. concernsisisisisisisisisismiscisciscisciscis confusem스터 de lu través da placa. Divertente É um cara divertente Depois você coloca a tag o líder Fica ferrado Olha o girassol agora Dinatório, vamos todos nós criamos Aqui abre um pouco mais a curva Depois da curva pisa e empurra Fica ferrado Fica ferrado Fica ferrado Dinatório Fica ferrado Vamos lá. Ah! O frio tá bom! Prova! Prova! Para! 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 Tá bom! O meu tá bom! O cara é caro! Ó! Ó! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Cinatorio recto! Quanto já chegamos? Quanto já chegamos? Quatro! Ah! Não sei! Eu nem olhei! Nem olhei! Eu tô... Preocupação! Tá bom! Eu acho que é muito rápido! Tô... Tô... Boa noite! Tô... Curtiu, mas... Ó... Tá bom! Pode comprar uma, tá? Ele até deixa de ficar... Muito bom! Muito bom! Valeu a pena? Valeu a pena! Imagina 30 minutos! Ah! Mas vamos sair de noite? A gente nem lembra... Depois que a gente foi planejar a viagem a gente lembrou daqui de Maranela Agora tem pata batida Agora, foi eu, desliga